E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, galera, a minha garganta deu uma melhorada. Mano, vocês sabem que eu tava doente essa semana, eu até falei pra vocês aqui em alguns vídeos, né, de domingo pra cá, a minha garganta, mano, começou a doer bastante, começou a ficar dolorida, começou a me dar febre, a minha garganta, ela ficou inflamada, né? E, mano, eu fiquei ruim, rapaziada, eu fiquei ruim, eu fui parar no hospital essa semana, pra vocês terem uma ideia. Eu postei lá no meu Instagram essa aí da minha pro hospital, eu não sei se vocês viram, se vocês acompanharam, quem não me segue no Instagram já me segue aqui agora, tá aparecendo aqui em cima, esse aqui é o meu Instagram, vão lá, me sigam, porque eu posto muita coisa do meu dia a dia por lá, e, mano, essa semana começou triste, viu? Começou triste porque foi uma dor de garganta, mano, que vocês não têm ideia, mano, vocês não têm ideia. Cadê esse avião? Da onde? Eita, pega, tá saindo das nuvens. Ô, louco! Moleque, eu não tenho medo de avião, mas, nesse tempo, quem tá ali dentro deve tá nem passando sinal de Wi-Fi, porque, mano, você é louco, velho, não dá pra ver nada, mano, o piloto tem que ser o toque, hein, rapaziada? Tem que ser o toque mesmo pra atravessar isso aí. Ó, não deixa eu perder aqui o foco desse vídeo, né, o foco desse vídeo aqui é que hoje é final de semana, tá se iniciando a semana festiva aqui na minha cidade, semana onde tem a Expo Londrina, é uma festa da cidade, aonde vai muita gente, tem diversos shows, tem rodeio, é aquele negócio louco, né? É bêbado sendo expulso pela polícia da festa, tomando umas paladas, é briga com direita agarrafada voando, latinha, é tudo que é rolo e confusão tem nesse negócio, né? Eu já filmei uma vez pra vocês lá na frente, acho que bem no começo do canal, e vocês lembram aí que apareceu do nada, mano, um policial que tomou a chave da minha moto, depois devolveu, falou que eu ia receber o meu, mano, foi uma loucura, tá ligado? Essa história aí deu o que falar, mano, aqui no canal na época. Eu sei que assim, é final de semana e o tempo hoje, ó, vocês estão vendo que não está muito bom, né? O avião ali estava parecendo o avião do The Walking Dead passando nessa neblina. E eu ia fazer um rolê, mano, com a XJ6, né? Eu ia fazer um rolê agora com ela, ia dar uma causada na porta dos barzinhos e tal, porque a XJ, né, mano, ela é lendária, rapaziada. A XJ está com nós aqui desde o começo do canal, né? Tadinha, está aqui um pouco na chuva, mano, né? Eu vou tirá-la daqui, vou colocar ela ali. Eu tenho que levar ela pra mudar a cor, porque eu vou tirar essa cor dela, né? Está uma cor bonita, está uma cor legal, mas precisa trocar. Será que vai ligar, mano? Já está uns dias sem dar partida. Ela não nega fogo, essa moto é incrível, mano. Essa moto não nega fogo, rapaziada, ó. Mesmo com chuva, deixa eu ligar o para-brisa. Mesmo na chuva aqui, a bicha é liga, mano. Essa moto é braba, mano. Eu queria ir, dar uma causada com ela, né? Afinal, calma filha, calma, 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 calma. Afinal, os rolê noturno sempre foi com a XJ6. Só que hoje, mano, eu vou fazer diferente, tá ligado? Eu não vou de XJ6, eu não vou de Porsche. A Porsche, ela não está aqui em casa. Ela está trocando os pneus. Infelizmente, eu levei ela para trocar os pneus. E eu estou precisando juntar o dinheiro aqui para pagar os pneus, rapaziada. Porque senão eu não vou poder pegar o meu carro de volta. Vocês não têm noção, mano, de quantos que vai ficar para trocar os quatro pneus da Porsche, mano. Os quatro pneus estão meio ruins, né? Então, não tem o que fazer. Vou trocar os pneus. Já estou trocando, né? E estou mandando aqui do modo econômico já. Já estou, tipo, ó. Tênis de corrida, bermudinha. Porque, mano, cada pneu da Porsche, dependendo da marca, custa de R$3.500 a R$6.000. Cada pneu. Um carro tem quatro pneus, né? Então, vocês fazem a conta aí. Quantos que dá para trocar os pneus da Porsche Panameira, mano? Ai, chega a dar uma dor no coração, né, mano? O Navarro presenciou isso. E, mano, você falou para mim que tem vontade de ter uma Porsche Panameira. Agora que você viu o preço dos pneus, você tem mesmo? Minha vontade passou depois que eu vi os preços dos pneus. Você está maluco, mano. Então, mano. Não, se você for pegar e levar em questão, né? O preço dos pneus da Porsche Panameira, se a gente colocar lá um Pirelli. Aquele top. Aquele top, né? Quantos que era? Acho que R$6.000. R$6.000. R$6.000 e um só. É, à vista. À vista, agora parcelado, sobe um pouquinho. Então, multiplicado por quatro vai dar quantos? Rapaz, R$24.000. R$24.000. Mano, você tem noção que eu paguei, rapaziada, nessa moto, consorciada, financiada, empréstimo, até agiota. Não, agiota não, estou brincando. Mas, mano, R$25.000 eu paguei na minha moto, se eu não me engano. R$25.000 ou R$27.000. Acho que foi R$25.000, viu, rapaziada? Só de pneu. Uma XJ6. Só de pneu. Então, por isso, hoje o rolê causando não vai ser de Porsche, não vai ser de XJ. Vai ser de chevetão. De chevetão, né? Ó, o brabo tá aqui. Tá um pouco escuro só, né? Tipo, mano, tá ficando de noite, galera. Então, tipo, acaba aí ficando um pouco mais escuro, né? Aumentei aqui o ISO. Ainda bem que eu tenho uma câmera aqui que... A câmera... Essa câmera é braba, hein, mano? E, ó, o lendário tá aqui, né? Vocês estão vendo tudo aí dentro. Estou vendo, né, rapaziada? Eu sei que é assim. Eu nunca fiz um vídeo indo na porta da balada com o chevette. Vai ser a primeira vez. E, tipo assim, meu maior medo com o chevette é o seguinte. É me empolgar demais, né? Me empolgar demais chegar lá na frente, mano, e mandar aquele driftão. Ha! O bagulho é doido, né? E... Já pensou, mano? Consegue ligar ele ali, rapaziada, ver? Não consigo. Vai ali, dá uma partida ali, então. Tá, vamos lá. Entra lá na nave. Entra na nave aí. Ó, lembrando que o que eu paguei no chevette é um pneu da Porsche. É? Paguei 5 mil no chevette. Ó! Ó, peraí, terfone, mano. Desliguei, desliguei, desliguei. Terfone, terfone, mano. Quem chegou aí? Vamos ver quem que é. No meio do vídeo, mano. Ei, caramba, hein? Esse cara é foda, hein? Tanta hora pra chegar. Rapaziada. Mano, calma aí. O negócio vai ser o seguinte. A gente vai causar ali de cheveteiro. Não vai na porta da balada. Vou ver aqui o que que tá acontecendo. O telefone tá tocando. E já eu volto aí com vocês. Rapaziada, olha que estranho. Não tem ninguém, mano. Ué. Assombração. Ué, mano, será que trolaram aqui, mano? Interfonaram e saíram correndo? Vizinhança é foda, hein? Eu fazia isso aí quando eu era piá, mano. Eu fazia também. Do nada, né? Nessas horas, ó. São seis e meia, mano. Seis e meia. Será que não pode ser carteira, alguma coisa, mano? Deixou ali, sei lá. Quer dar uma olhada? Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Ué. Essas horas, tio. Essas horas, mano. Ué. Tem um monte de coisa aqui, mano. Tem correspondência aí? Tem. Tá louco, tem uns par de negócio, mano. Pago. Que isso? Ih, tatuagem. Tatu. Conta. Vai, opa. Isso aqui? Ué. Esse boleto aqui nem é pra mim, mano. Esse boleto aqui eu não vou filmar por causa que tem endereço, né? Propaganda. Consórcio. Dá licença. Que consórcio aqui? Consórcio não. Que que é? Segurei aqui. Olha, meu Deus. Que que é isso aqui, hein? Da consórcio? Consórcio já. Tem muito já, né? Hum. Oxi. Aí tem um recado aqui pra você, ó. O que? Olha aqui, mano. Ué. Aí é mancado, hein? Vamos ver. Oxi. Do nada, mano. Seus dias tão contados. Ué. Será que foi isso que chegou no interfone? Será que não dá pra saber, né? Porque, ó. Do nada. Ó, essa aqui. Essa correspondência aqui tá novinha, né? Tá novinha. Segura aqui. Fazer um favor. Ó, essas duas. Tem aqui o negócio da tatuagem. Mano, eu não tô querendo fazer uma tatuagem, não, viu? Caprichou no português aqui ainda, viu? Vamos ver. Segura aqui pra mim. Esse aqui é do consórcio. Um consórcio que eu nem sei quem... Eu sei que eu não gostei do negócio aqui desse do consórcio, ó. Gostei da loirinha que tá na foto, mano. Olha aqui. Eita. Renata fã essa daí, né, pai? Ela é famosa? Ela é famosa. Olha, bonita ela, hein, mano. Mas, peraí, mano. O que que é isso, mano? É uma ameaça isso aqui? Seus dias tão contados. Ué, rapaziada. Como assim, mano? Do nada, um bilhete desse, mano. E esse aqui tá limpo, né? Tipo, parece que tipo é de agora. Esses outros... Esse da carta aí, não é tipo pra mim isso aqui, rapaziada. Como a casa é alugada, esse aqui tá no nome, eu acho, de um antigo morador, né? Porque essa pessoa aí não é da minha família, né? Antigo morador, né? Não vou citar o nome, né? Tem um monte de outras aqui, ó. Mas, enfim. O que me chamou atenção foi essa, mano. Bom. Eu acho que é uma ameaça, mano. Certeza, é uma ameaça. Seus dias tão contados. Ameaça num português meio fajuto ali, né? Caldo tão? Seus dias tão contados. É, talvez a pessoa que escreveu isso aqui deve ser meio aloprada na internet, né? Deve usar bastante WhatsApp. Só de escrever isso aí já dá pra saber que é aloprado, né? É, rapaziada. Que estranho, mano. Do nada um bilhete desse aqui em casa, mano. Ai, ai. Cada coisa que acontece comigo... Bom, vamos fazer o seguinte. Vocês já sabem o que eu vou fazer hoje, né? Eu não sei se isso aqui é uma ameaça, se é uma piada ou se é um trote. Então, o que eu vou fazer aqui, agora, nesse exato momento, é seguir o meu rolê. Vamos fazer o rolê noturno de Chevette e vou gravar pra vocês. Vou ignorar esse bilhete aqui. Vou terminar esse vídeo por aqui também, já que agora, no meio do vídeo interfonar, né? Depois, depois que a gente fazer esse rolê, eu vou tentar ver na gravação da câmera de segurança. Que vai aparecer quem que colocou. Vamos ver se eu consigo identificar, galera. Aí, eu vou ver e vou levantar melhor essa história de seus dias tão contados pra saber de qual que é. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando e até a próxima, hein? É nóis! Valeu! E fui! E aí